Galerinha seguinte, vamos começar nossa quinta-feira hoje, dia 15 de 6 de 2023, com bastante notícias, separei algumas aqui pra passar pra vocês. Espero que vocês gostem, já deixa o like aí pra fortalecer e sem enrolação, vamos pra primeira notícia, taca na tela! Rockstar remove 200 veículos de GTA Online e remove alguns pra acesso pago. Realmente algo ultra mega blaster desnecessário, obviamente a comunidade está pistola com a Rockstar e, mano, não tem um motivo, não tem o porquê dela fazer isso, tirar conteúdo que já tava disponível no jogo só por... Ah, eu acho que isso daí o pessoal não usa, tá ligado? Eu acho, mano, besteira demais e, obviamente, as pessoas estão putas com a Rockstar por conta disso, mano. Em redes sociais, os fãs exigem a devolução dos veículos e apontam a estratégia como uma ideia terrível. Realmente não tem o porquê, não tem motivo e é isso aí, ó, Rockstar, traga de volta os quase 200 carros que foram retirados do jogo. Essa foi uma ideia terrível. O The Rockstar Games, pela desculpa de simplificar os sites, tiraram os carros legais, os sites continuam uma merda e não temos mais a possibilidade de comprar um Albany Primo. Primo, como você quiser falar aí. Por favor, reverta isso. Então, realmente, algo, mano, tosco demais. Colocou alguns conteúdos que eram de graças como pagos, mano. Pra você poder ter acesso a algum desses veículos que ela removeu do game aí, é preciso assinar agora o GTA Plus, GTA+, que é uma assinatura mensal no valor de R$31,90. Caríssimo, parada aí, ridícula mesmo, né? Então, Rockstar... Rockstar fez cagada no GTA. Mas tem notícia boa, hein? Teste Mortal Kombat 1 no PS5 e Xbox Series, também aqui na matéria, né? Na manchete tá dando uma ênfase no PS5, mas isso daqui vale também para o Xbox. Já no dia 23 a 26 de junho, daqui a pouquinho, mano, alguns dias, se você quiser participar, ter a chance aí de jogar o Mortal Kombat antes do lançamento, eu tô deixando aqui embaixo o link desse site aqui, ó, go.wbgames.com barra online stress test Mortal Kombat 1, tá? Você tem que fazer o login nesse site oficial da Warner, escolher Mortal Kombat 1 online stress test como opção, selecionar a sua plataforma de jogo aí, ou PS5, ou Xbox Series, confirmar seu interesse em participar. E aí você já vai fazer o seu pré-cadastro pra poder jogar aí. A gente fala demo, mas não é bem uma demo, né? É um teste ali, online, pra eles poderem verificar se os servidores vão aguentar o lançamento e tudo mais. E aí, obviamente, a gente vai poder ter a oportunidade de experimentar um pouquinho da gameplay, ter as nossas primeiras impressões aí do Mortal Kombat 1. Lembrando que só de você fazer o seu pré-cadastro não garante a sua vaga aí no online stress test, beleza? Faz o seu cadastro e fica de boa. Espera, tá? Se a Warner te selecionar, beleza. Se não, cara, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Vai ser uma seleção bem aleatória dos participantes. Mas vamos torcer aí pra gente poder jogar o Mortal Kombat 1 antes do lançamento. Mais informações. Alan Wake 2. Já falei algumas vezes aqui no canal. Isso daqui tem tudo pra ser um dos melhores jogos do ano, mano. Pelo amor de Deus, Alan Wake 2. Eu tô maluco pra jogar. E todo dia tem saído informação nova. Agora a gente sabe que o jogo terá mais elementos de sobrevivência e cenas live action. Olha aí, mano. O jogo terá uma divisão perfeita de 50 barra 50 entre os dois personagens principais da campanha. Então metade do jogo vai ser com um personagem, metade vai ser com outro. Recentemente, então, o próprio Sam Lake decidiu dar uma palavra sobre aí a sequência. Durante uma entrevista, Sam Lake explicou que Alan Wake 2 passará de um jogo de terror de ação para um jogo de horror de sobrevivência. Segundo ele, no primeiro jogo, a Remedy teve que equilibrar a ação e o terror. Agora eles estão explorando o gênero de horror de sobrevivência, que possui um ritmo mais lento. Mas oferece benefícios adicionais. Lake explicou que esse gênero permite que eles contem histórias que não seriam possíveis de contar no jogo anterior. Alan Wake 2 também terá um elemento um pouco mais estratégico, com o gerenciamento de recursos, sendo uma parte importante do jogo. Mano, realmente, eu tô muito hypado. Mas é muito hypado mesmo pra esse game. E tudo que eu tenho ouvido aí de notícias e informações tem me agradado. Cara, eu quero demais ver como ficou esse troço. Deixa aí nos comentários se essa informação aqui, essa mudança, perspectiva do 1 pro 2, te agrada também. Obviamente, a gente vai saber se ficou bom lá em outubro, quando o game for lançado. Pra finalizar o vídeo, em outubro também, a gente vai poder jogar Homem-Aranha 2. É uma informação muito simples, muito rápida, mas o jogo acaba de ser classificado pelo ESRB. E o jogo conta com sangue e linguagens inapropriadas. Então tá aí, maravilha, tudo que a gente mais quer. Mas ainda assim, não é um jogo dos oito mais, é um jogo ainda de super-herói, né? A mesma classificação do primeiro game aí pra 13 anos, tá? 13 anos foi a classificação etária para o Homem-Aranha 2. De acordo com o ESRB, o Marvel's Spider-Man 2 recebeu uma classificação adolescente de T, né? Teenager aí, Team 13+, a mesma do primeiro jogo. A descrição menciona sangue e linguagens inapropriadas, entre outras coisas. Mas é isso aí, não é nenhum jogo 18+, adultão. É só uma informaçãozinha básica mesmo aí do Homem-Aranha 2. Só pra complementar o vídeo, ó. Obrigado a todo mundo que assistiu e até daqui a pouco em mais um vídeo. Valeu!